Daqui a pouquinho aqui no nosso telão, os repórteres nas principais cidades do Estado trazem as primeiras notícias desta segunda-feira. A semana está só começando. Tati Correia já está lá, linda, na nossa redação integrada e traz a primeira notícia do nosso SC do Ar de hoje. Oi, Tati, muito bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia para todo mundo. Bom início de semana para todos nós, né? Nós vamos começar falando, Márcia, a pergunta que todo mundo quer saber, que é sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Então, o ministério, o ministro Ricardo Lewandowski do STF, ele determinou que o Ministério da Saúde apresente em até 48 horas um plano, viu? Ele quer saber do início, as datas de início dessa vacinação. Esse prazo já está valendo e ele começou neste domingo, tá? Ele quer em 48 horas, porque já teve sido apresentado para o STF um plano que é da campanha de imunização. Porém, nesse plano não havia, então, o início da data, tá? De vacinação e aí agora o STF está cobrando isso. Segundo o ministério, essa informação não é possível sem a devida identificação de uma vacina aprovada pela Anvisa. Mas que irá detalhar o plano à população na quarta-feira dessa semana. Mas o documento poderá sofrer alterações ao longo desse processo por causa justamente da Anvisa, que está dependendo disso. Por enquanto, a gente fica na expectativa e daqui a pouquinho eu vou te falar sobre o plano de imunização que a Prefeitura de Florianópolis já apresentou. Aí a gente fala esses detalhes porque cada município está também se antecipando aí governos, municípios, porque esse plano nacional ainda não foi oficializado. Por enquanto é isso, Márcia.